Fala, Suzy em 2, Cruiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Invincible, ou Invencível, que é a nova série animada do Amazon Prime Video, que estreou nesta sexta-feira, dia 26. E olha, que surpresa boa que foi essa série, viu? A gente viu os três primeiros episódios lançados simultaneamente, mas a série, ela tem um total de oito episódios que vão ser lançados agora, semanalmente, um por semana. Ih, gente, esse vídeo, ele é um vídeo de primeiras impressões, então eu vou tentar não revelar muito, né, mas vão ter alguns comentários, sim, do que aconteceu nesses três primeiros episódios. Pequenos spoilers aí, que são importantes pra gente discutir o porquê que essa série me impressionou, então fiquem avisados. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês, o quanto antes vocês sabem. A gente acompanha a história do Mark Grayson, que é filho do super-herói mais poderoso da Terra, que é o Omni, e a gente acompanha ele descobrindo seus poderes na adolescência, que é super-força, velocidade, e também ele consegue voar, que são poderes bem similares ao do pai dele. E óbvio que ele conta com a ajuda do seu pai pra descobrir mais e saber controlar melhor esses poderes, só que conforme ele vai se envolvendo no mundo dos heróis, ele acaba descobrindo que seu pai tem um segredo. A série animada do Amazon Prime Video é baseada nos quadrinhos de mesmo nome, criado pelo Robert Kirkman, que é o mesmo criador dos quadrinhos de The Walking Dead, e aparentemente no futuro aí a gente também vai ter um filme live action que tá sendo planejado, mas que vai ser dentro desse universo dos quadrinhos. Quando eu comecei a assistir o primeiro episódio, eu confesso que em vários momentos eu senti que eram coisas que eu já tinha visto, tanto no universo da Marvel, da DC, tanto que a gente vê no grupo principal uma similaridade muito grande com Liga da Justiça, não só no grupo em si, mas obviamente nos poderes e na origem daqueles personagens. A gente tem heróis, inclusive, que é a cara do Batman, o próprio Omni, ele é bem um Superman. Mas depois dos acontecimentos do primeiro episódio, a gente consegue perceber que na realidade era justamente pra te ambientar naquele cenário de heróis, mas pra apresentar os novos heróis que a gente realmente vai acompanhar na história. Inclusive, a gente conhece muitos heróis, eles não dispensam nenhuma apresentação, a gente conhece vários. Eles não ficam, lógico, muito tempo de tela falando sobre aquele determinado herói. É muito mais comum a gente conhecer os poderes daqueles heróis enquanto eles estão atuando em alguma batalha. Então a gente acaba conhecendo diversos heróis, que são heróis como a gente conhece, que são honrosos, perfeitos, mas também tem os heróis imperfeitos. O Rex, ele é um bom demonstrativo disso, ele remete bastante aos heróis que seriam The Boys, mas eu sou um pouco suspeita pra falar porque quem dubla o Rex é o Jason Mintzoukas. E eu gosto muito dos personagens que ele faz, que é meio que sempre na mesma pegada, que é meio folgado e meio imperfeito, né? Eu conheço mais o trabalho dele por causa de Brooklyn Nine-Nine. E ele sempre acaba sendo aquele típico cafajeste que a gente ama e aqui não é diferente. Então vários momentos são divertidos com o personagem dele, apesar de em alguns momentos eu também ficar com um pouquinho de rancinho, mas aí eu lembro que é o Jason e tudo fica bem. O que é um contraponto muito grande pro nosso protagonista, que é o Mark, que é dublado pelo Steve Neon. Ele ficou muito conhecido pelo papel dele de Glenn em The Walking Dead. E ele é bem aquele típico nerdão. E quando ele começa a descobrir os poderes dele, me lembrou muito o Homem-Aranha descobrindo os poderes. Mesmo sendo poderes completamente diferentes do Homem-Aranha, toda a descoberta dele, meio estabanado, e ele tentando voar e subindo em prédios, me remeteu bastante à descoberta do Aranha quando ele vê que tem ali os superpoderes. Então foi divertido. Foi como eu falei, tem alguns personagens que realmente remetem a heróis que a gente conhece. Mas a dinâmica, a história, tudo que acontece na série animada é bem diferente do que a gente conhece. Tanto que a gente tem um protagonista super poderoso, que é o Omni, que acaba simplesmente matando o seu grupo inteiro no final do primeiro episódio. Sim, e tá aí a importância da gente ter esses três primeiros episódios de uma vez. Porque quando a gente termina o terceiro episódio, a gente vê que essa entidade que é, tipo, o chefe dos heróis, e que ele nunca aceitou fazer parte, também tem algumas coisas meio estranhas, e talvez esse seja o motivo dele realizar isso tudo. Sendo bem sincera, eu não li os quadrinhos, então até peço pra vocês segurarem os spoilers aí, caso vocês tenham lido. É realmente um Primeiras Impressões, e eu conheci a série, assim, mas me interessei bastante pela história. Apesar de achar que os episódios, eles poderiam ser um pouquinho mais curtos. A gente tem uma série animada de 40 minutos, acho que meia hora resolveria algumas coisas, porque às vezes tem uma barrigadinha, mas nada assim também caótico. E semanalmente vai ser bastante impressionante, principalmente porque todos esses três primeiros episódios, eles tiveram grandes plots aí no final. Então, acho que vai ser aquele surto atrás de surto semanal. Então, por fim, a gente tem todo esse mistério envolto do Omni, mas a gente também tem os vilões da série. Da mesma forma que eles apresentam diversos heróis pra gente, eles também apresentam vários vilões. Isso é uma dinâmica muito legal pra série, e também remete muito aos quadrinhos, né? Vira e mexe a gente vê os heróis que vão salvando cidades e tudo mais, lidarem com vilões diários. Então, pode ser tanto outro super poderoso, mas que foi pro lado do mal, ou pode ser até mesmo uma invasão alienígena, e eles não ficam super apresentando também esses vilões. Por isso que eu falo que lembra bastante a dinâmica de quadrinhos, né? Que eles simplesmente vão lá, batalham, e talvez depois a gente conheça um pouquinho mais daquele vilão, se ele não morrer em cena. Mas, de uma forma geral, todos são compreensivos, sabe? Quando tem a invasão alienígena, a gente entende que é uma invasão alienígena, que eles querem dominar a Terra, então dispensa também maiores explicações. E falando em dinâmica, a dinâmica da animação também é muito boa. Me remete bastante ao X-Men, que a gente via na TV e tudo mais, mas é muito interessante, eles trabalham com diversos frames, então os movimentos são bem interessantes e ágeis. E no meio dessa frenesia dos episódios, acaba tendo muito sangue, muitas cenas explícitas, o que acaba tornando o desenho uma série pra adultos, né? Um desenho pra adultos. E uma coisa que eu não posso deixar de falar, que provavelmente todo mundo vai falar disso, é o elenco notável que essa série animada tem. Pra começar, o J.K. Simons, que é o Omni, e também a Debbie, que é a mãe do Mark, ela é dublada pela Sandra Oh. Mas eu, pessoalmente, também tenho outros favoritos aí. A própria Eve, ela é dublada pela Jillian Jacobs, que é uma atriz que eu gosto muito desde Community. E o Jason, como eu tinha comentado, por causa de Brooklyn Nine-Nine, e ele também tá em Parks and Recreation. Mas enfim, tem uma história bastante interessante, esse mistério principal aí do Omni, e da investigação que vai acontecendo, e também essa grande entidade de heróis, que supostamente são bons, né? É um mistério que te prende bastante, além dos conflitos dos personagens que a gente vai acompanhando ao longo da série. Mas eu quero saber de vocês, vocês estavam esperando por essa série, vocês já conheciam, e o que vocês acharam depois de assistir esses três episódios? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei, e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal, e clica no sininho, pra receber notificação, pra quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo, tchau!